Buenas amigos, aqui é André Lucena, cantor do grupo Quero Quero. Também fazemos parte do projeto Vozes Gaúchas. E hoje estamos aqui para abraçar a toda a equipe da Rádio Santo Ângelo, que nesse dia 15 de agosto completa 71 anos de atividade. São 71 anos de sucesso e audiência lá no topo. Nosso parabéns, nosso abraço e muito obrigado por alegrar o nosso povo de Santo Ângelo, o povo missioneiro, todos os dias, com as Vozes Gaúchas. Baita abraço, Tchê!